Inscreva-se no canal A gente não vai passar bem na frente, não, não. Não, aí sim, vamos lá. Peraí, sobe por... Tinha que subir de um lado pra descer por lá, tá ligado? Mano, eu acho que dá pra você subir aqui, tá ligado, mano? Nessa parada aqui. Aqui já? Você quer subir? Pegar por cima? Vamos lá, por cima. Vai. Porque por cima, de repente, alguém descola da gente, mano. Nem se descola todo mundo, né? Fiquei sozinho, vai que os caras já cerca e vê, né, mano? O problema é que eu nem sei, mano, por onde a gente vai subir lá, tá ligado? Dá pra vir por aqui, acho que dá. Vamos, vamos dar a volta também, deixa eu ver aqui. Fá. Vai ser por aqui, assim. Não, vai ficar mais anos ainda, né, marquinha-nos um pouquinho. Bora, filho. Não, mano. Vamos lá, mas nãozinha pra nossa investigação. Eu tenho muita coisa já, mano. É só complemento mesmo. Caralho, olha esse mar, mano. Que bonito pra caralho, né? Coisa linda, né? Para aqui, para aqui, para ver ele. Ai, ai, aqui, 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 aqui. Tira o Eric, tira o Eric. Se ficar voando aqui em cima com o Eric, os vão ver, mano. Vai acontecer? Nossa, mas pode ter gente lá, mano. Tamo em três, mano. Mas é arriscado, bacana. É moiada, eu ia ter um bar de babuí, tá ligado? Tá ligado? Ô, rapaziada, vou tentar tirar uma ponta ali. Você está na rádio aqui, na polícia? Nossa. Tô. Fica ligeiro, hein, seu gritar. Mano, tem o carro aqui, viado. Você achou, Molina? Achei o carro, mano. Mas eu preciso descer a montanha, tá ligado? Quer sobrevoar aqui, me dar um fundo arco-discópio, se aparecer algum carro? Mano, eu acho que vai ser pior, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, que nós estamos na sua contenção. Qualquer coisa, eu vou te ajudar, mano. Você é louco, que eu consigo ver. Qualquer coisa, é rádio geral, todo mundo vai ali e fecha a casa dos caras. Mano, eu vou descer. Você vai ver o que tiver vindo, me avisa. Positivo. Tenta ir aí pela parte de trás, tá ligado? Você vai ficar olhando aqui pra esse lado nosso, aqui da direita, fechou? Tá aberto, tá aberto. Dá estrada? Isso, isso aqui, dá curva aqui, ó. Tá aberto, não mudei lá. Tô. Positivo, tá aberto. E o que tem dentro? Tem alguma informação, alguma coisa dentro? É polícia, mano, é polícia. Sai da rádio. É o quê? Rádio moiada, hein? Já era, rapaziada. Só troca, só. Só tem trouxa. Bandido trouxa. Alguém consegue? Não, não, não. Para de falar, para de falar. Olha, os caras invadiram nossa rádio, rapaziada. Bora, 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 bora. Bora, cara. Para de perder tempo com isso. Esses caras que se foda. Bandido sete tela, cara. Fala, onde você tá? Para nós encontrarmos, para você ver se você é macho. Bandidinho sete tela, fato. Bora, rapaziada. A rádio moiou. Vamos trocar. Missão cumprida. Pegamos a informação que a gente precisava. Então, vamos. Olha o delegado. Como é que os caras invadiu a rádio? Fala nada não, fala nada não. Sai das mansões que tá moeado, seu zumbi. Rora, filhote. É isso, rapaziada. Como que vamos? Mais um dinheirinho de trabalho. E esse? Constitivo. Ô, Molino. O delegado tá falando pra você trocar de rádio, tipo. Já saí da rádio, já, mano. Sai. Vamos... Vamos esperar o próximo QRA. E aí a gente se... Que apelido, que apelido. Já troquei, já, rapaziada. A gente não vai pegar o dinheiro aqui, tá ligado? Vai sair. Se você quiser entrar no meio, você sabe, entendeu? Tá com refém? Sem refém, dude. Tá, então não vai ter ideia pra trocar aí, então. Você vai querer sair com o dinheiro mesmo? Ah, a gente vai... Nossa ideia é sair, né? Se você quiser trocar... É, a parada é que o nosso trampo é defender a lojinha aí, entendeu? Você não vai sair com nada, mano. Se você quiser, eu posso fazer o seguinte. Você se rente, tá ligado? E morre aqui essas ideias, mano, ué. Ó, vamos fazer um arco, então. Eu deixo você ir embora, tá ligado? Você deixa a arma e o dinheiro aí e você vai embora na moral. Fechou? Não, não é essa aí. Nada. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fala uma coisa pra você. Não, fala uma coisa pra mim. Vocês estão em quanto aí? Tem quatro. Quatro. Demorou, então. É isso aí. Não vai querer negociar mesmo. Não vai querer tirar as paradas aí e vocês saem fora. Exatamente. Demorou, então. Vamos conversar aqui, a gente já vem com um conversar aí com vocês aí. Demorou? Fechou, então. Rapaziada, tem uma açãozinha aqui e eu não... Vai, vai. Ó, vem. Pera, eu vou pedir QR. Não, pede, mas aí vamos entrar numa rádio aqui já. 779. Começou, rapaziada. Vambora. Vamos aí, filho. Cuidado, filho. Cuidado que eles estão movimentando a rodinha aqui. Já foi, rapaziada. Mano, aí eles estão escutando, velho. Tem que ser objetivo, vai entrar direto. Vai e vocês... Tá no caixa da direita, mano. Caixa da direita. Pegou. Tá aí atrás do roxo mesmo. Entra comigo, entra comigo. Vai, vai, vai junto. Eu lasso aí que tá ruim lá. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Boa, 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 boa. Quer que eu vou? Quer que eu vou pra frente agora? Vai, 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 vai. Vou arredo direto. Então, o palminhão tem uma porta aí lá de fora. E vai acelar a teleta. Não, não. Ô. Cadê a sua? Cadê a porta? Deixa eu, deixa eu. Fica aí. Fica aí. O que acontece, rapaziada? Tem dia que dá uns probleminha de trabalho, mas é isso, acontece, valeu tropa, mais um vídeozinho no canal e dessa vez não deu, a moeda caiu pro lado do crime e o crime ganhou dessa vez, mas na próxima ela vai vir mais pesado que nunca, valeu rapaziada, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com seus parceiros se você gostar do conteúdo, rapaziada, então é isso, passa nada, esquece, mais um vídeozinho na pista, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho